E olha a Ana Furtado, toda no Animal Print, look na Ana! Oi, tudo bem? Deu dizendo que ama a Animal, é isso? Eu adoro, pra mim é a marca brasileira que eu mais amo, que mais combina comigo. Vou mostrar o biju dela, já é também da linha de joias da Animal? É, não é maravilhoso, um espetáculo. Tô toda de clã de Animal, a única coisa que não é Animal é o sapato, porque eu também amo o Jimmy Choo. E meus pés agradecem. Vamos falar do cabelo, tem mudado tanto, ficou loura, depois morena. É, mudado maravilhoso. Mas são poucas que se arriscam, que bom, não é? Ah, mas se a gente viver uma vida inteira sem se arriscar, não tem graça. É verdade. Bom, nas passarelas do inverno, o que mais te agrada no inverno? De puxar, do close, usar? Você tá pra morar no Rio, né? Pois é, eu moro no Rio, eu pouco uso os meus casacos, os meus ternos. Então é uma oportunidade rara de colocar isso pra fora do armário e usar. Eu acho que a mulher fica sempre tão mais elegante. Adoro o verão também, mas eu acho que no inverno a gente tem essa possibilidade de estar mais elegante ainda. A gente tá no verão, você tá branquinha. Se mantendo branquinha nos últimos anos, com muito filtro, é isso? Ah, gente, eu uso muito filtro, desde sempre. Desde que apareceu o filtro no Brasil, eu uso. Acho que por isso é verdade, a qualidade da minha pele continua boa. Mas eu acho que é muito importante, porque não só pela estética, né? Pela saúde. E o trabalho, estamos aí vivendo o final de 2013, praticamente, algum projeto, alguma coisa? Ah, tem muita coisa acontecendo por aí. Vocês em breve terão um comunicado oficial da TV Globo. Eu ainda não posso falar nada. Ah, Ana, furtado. Eu ainda não posso falar nada. Obrigada a você e bom desfile pra vocês.